E tamo de volta com mais Final Fantasy Pixel Remaster, galera. Seguinte, nós deveríamos estar indo pra cidade de... Como é que é o nome? Toku, pra poder lutar contra seja lá o que for que está nos esperando lá. Mas primeiro, vamos vir aqui nessa cidadezinha que ficou faltando explorar. Quando eu dei a volta ao mundo, eu disse que viria aqui. Ah, vamos dar uma olhada. Ô cacete. Do nada combate. Ah, eu mudei as classes dos personagens, tá? O rei de Moldioff agora é um arqueiro, né? O Ian Comedor é um erudito. Ele estudou apenas pra comer mulher. A única que se mantém santa e casta é a fé. Vamos entrar aqui. Risau. É uma ovelhinha. Ah, e o nosso principal discípulo é um cavaleiro. Cavaleiro tem habilidades muito legais. De guarda, que ele protege o grupo. Deixa eu ver aqui, ó. Status. E ele é tanque, mano. Ele apanha muito menos dos outros inimigos. Eu tô usando nele a espada... A lâmina congelante, né? E aí, menina? Eu cuido desse rebanho. Epa! Eu disse pra não ir pra lá. Eles dão trabalho, mas... São ossos do ofício, não é? Volta aqui, seu novelo ambulante. Ok. Eu cuido desse... Ah, a mesma coisa. É só um diálogozinho de... De uma menina que cuida de um rebanho. Beleza. Ok. Não tem nada pra ver aqui nas ovelhinhas. Deixa eu ver. Vamos ver as magias que tem pra comprar aqui. Olha, magia branca. Sapo, pe... Olha só Nevasca mais, mais Cara Eu já tô forte Vou comprar Libra, dá pra ver ponto fraco Dos inimigos, confusão, silêncio Vamos comprar silêncio Libra eu não vou precisar, sabe por quê? Eu tô com o... Erudito O erudito consegue saber o ponto fraco dos inimigos Sem precisar da magia Libra Eu sou uma dançarina, deixa eu te mostrar Ó Ok Bonitinha Tocar piano? Sim Caramba Gostou da minha coreografia? Ô louco, mano O chocobo gordo guarda itens dentro da barriga dele Bastante prático, mas pouco higiênico E esse chocobo gordo? Eu nunca encontrei um chocobo gordo, galera Ahn... O que que vende aqui? Verdo... Olha Lanche favorito de uma... Ah... Não Eu já sei pra que que serve isso, cara Eu já sei É pra dar... É pra dar pro choc... Ah, na floresta de chocobo Você usa esse... Essa erva e dá pro chocobo Caramba Vamos lá Ah, então Essa cidade vende, né As... Essas... Essas folhas aí Pra dar pro chocobo comer Pode crer Não, aqui é igreja O que que será que tem aqui? Ahn... Chave mágica? Abre portas trancadas? Rapaz Ahn... Será que essa chave mágica abre a porta do castelo? Eu fui nos anões E eu peguei uma recompensa com eles Opa Não pisa na minha horta premiada Ah, o cara tá puto comigo Tá bom, desculpa Eu fui lá nos anões E peguei com eles Uma recompensa nos baús Então... Talvez a chave mágica deles Deva pra servir Pra abrir água no castelo Minha nossa Há quantos anos não temos visitantes? Quase ninguém vem pra essas bandas É, é longe pra cacete Parece até bangu Ahn... Opa Opa! Verdura dentro do negócio aqui Eu sabia que tinha coisa aqui dentro Querem saber de um segredo? Vocês sabem que chocobos adoram verduras de gizal Não sabem? Agora eu sei Bem, é assim que se encontra o líder do bando de chocobos Na floresta dos chocobos Coloque um maço de verdura de gizal Às pés da árvore No meio da floresta Se tiverem sorte Vão ver o grandalhão Rapaz Será que ele bate na gente? O chocobo gordo? Cara, fiquei curioso agora De verdade, mano Fiquei curioso em saber se chocobo gordo é amigo ou inimigo Vamos lá Será que pra cá pra baixo tem uma floresta de chocobos? Opa! Ali é uma floresta de fadas, se eu não me engano Não tem chocobos ali Na lateral Ah, eu deveria Eu deveria usar a Saraivada do rei de Moldioth Eu dei mole Saraivada é uma habilidade tão roubada, galera E dependendo da flecha que tu equipa no teu caçador Você vai dar o bando elemental no ataque É bem roubado O discípulo tá dando pouco dano Porque os bichos são de água e a espada é de gelo, né? Vamos vir aqui Se tem chocobo aqui ou é fada Ah, aqui é fada Beleza Aqui embaixo tem chocobo? Não tem chocobo aqui embaixo Agora a porrada vai cantar A porrada vai estancar aqui Eita Tome Não tinha nenhuma flecha pra comprar naquela cidadezinha do chocobo, né? Infelizmente Bom, eu vou fazer o seguinte, galera Ahn Pra cá tem uma floresta aqui Pra lá pra baixo é a floresta de chocobo Não, vou ter que dar a volta Bom, eu vejo vocês quando eu tiver dado a volta no mapa inteiro, beleza? Fui Ae, galera Primeira floresta de chocobo que eu me lembrei Era essa daqui Ahn Devem haver outras por aí, né? Se eu olhar bem o mapinha Tem várias florestas espalhadas, né? Mas a primeira que eu me lembro é essa daqui Vamos entrar Ahn Tem cheiro de chocobo no ar Então Ô, caralho Ó Sai daí, pequenininho Sai daí, Rogério Porra, deixa eu passar Ah, ele guarda item Pera aí Ahn 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 Ele guarda item Eu não tinha ideia que chocobo guardar Eu pensei que fosse pra eu Puxa Eu não tinha ideia, mano Bom saber isso Então ele só guarda item Eu pensei que fosse um Tipo, ele guarda item na barriga dele, tá ligado? Eu pensei que ele fosse dar algo pra gente, né? Ah, então é isso que o chocobo faz Ai, minha voaida Legal Vamos então descer pro barco e ir lá pra baixo Fazer a missão da história, galera Eu jurava que eu ia poder, sei lá Pegar um item com ele Mas ele só guarda Legal, bom saber Quando eu tiver cheio Eu volto aqui E dou na barriga dele o item Deixa eu passar, doido Cara, o rei de mod off Não apanha Ele é muito forte Ah, essa especial Olha só o dano, velho 700 Essa especialização dele de hunter Ela é muito boa Vai morrer tudo aqui Pronto Matou Matou um já Saraivada é uma habilidade OP Eu acho ela bem roubada Vamos lá Descendo É aqui que a gente tinha que vir, hein? Vamos lá Oh? Não consigo me mexer Ali estão eles Prenda-nos Caralho Tome isso Tragam eles O castelo Heinz Tá sempre precisando De novos serviçais Tamo preso Aquele traidor do Heinz Escondeu a espada do rei Argus A espada Régia Em algum lugar Achei uma saída Uma abertura no canto A minha esquerda Eu não virei Viverei o bastante Para escapar Mas vocês ainda podem Usem isso Para encolherem Caramba, mano Ele me deu miniatura Mas eu já tinha miniatura Porra Eu já tenho com a Com a personagem aqui Mestre Heinz Era conselheiro De maior confiança Do rei Argus Até o terremoto É como se desde então Ele tivesse sido tomado Por alguma força Sinistra Ah, me curei aqui O feiticeiro Heinz Esculpiu esse castelo Na árvore anciã E a condenou A vagar pelo deserto Sob o comando dele Ah, a árvore É uma prisão E esse é o rei Argus Eu sou Argus Regente do castelo Ao norte do deserto Mas mal posso Me chamar de rei Agora que todos Os meus súditos Desapareceram Heinz amaldiçoou Meus soldados Submetendo-os A vontade dele Maldito seja Ele era o meu Conselheiro de maior confiança O senhor está bem Vossa majestade Eu vou ficar bem O mais importante Agora é encontrar Heinz E derrotá-lo O rei está doente O rei vai morrer A porta não abre Eu vou ter que Ficar pequeno Vamos a O encolher aqui Pronto Todo mundo Ficou pequenininho Vamos lá Nossa Pera aí Pera Eu pensei que a gente Fosse Sei lá Passar pelo lugar Ali Mas a gente A gente acabou Vindo para outro andar Demônio Maluco Demônio A espada dele Está com a ponta Vermelha De sangue Sai fora O que é isso aqui Uma semente É uma semente Uma espécie de Oh Flecha sagrada Dá mais dano Em demônio Eu vou equipar Pode ser que venha Bastante demônio Aqui nesse lugar Ah Tem zumbi Olha só Por ter zumbi Eu vou equipar A flecha sagrada Morre tudo De uma vez Logo Esses bichos São poderosos Como é que eu passo Para o outro lado Ah tá Tem aqui um negócio Olha só Pena de fênix Vamos curar Todo mundo Simbora Três portas Opa Mata Flecha sagrada Dá um dano Dá uma porra Mano Filho da mãe Faraó Botou para dormir Baú Dinheiro Vamos pegar o outro Deixa eu ver Se o OBS Tá gravando Tá gravando Foi mal galera As vezes o OBS Dá aquela zoada Dinheiro Dinheiro Nossa me trollou Só pouquíssimo Dinheiro Nos baús Bate Saraivada Não tenho item Para usar Alquimia Vamos lá Fragmento De bomba Alquimia 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 Me permite Jogar itens Nos inimigos Com mais dano Acredito eu Olha isso Olha isso mano A Saraivada Dá muito dano Cacete Velho O dano Que o Rage O Ian Comedor Deu Com o A bomba Foi muito maior Que magia Ira de Zeus Pena de Fênix Vamos lá A gente tá dentro Da árvore né Se a gente for olhar O mapa do mundo A gente tá dentro Da árvore Que vaga pelo deserto Fomos pegos Tem nenhum baú aqui Vambora Dullahan Maluco É literalmente Um cavaleiro sem cabeça Isso aqui Vamos analisar A fraqueza dele 300 e pouco 400 de vida Nenhum ponto fraco Então é só Bater nele Não tem o que fazer Cacete Bicho forte Então os Dullahan Eram cavaleiros Os antigos Final Fantasy Quem já jogou Final Fantasy 2 Esses inimigos Não tem cabeça E andam em pé Espada rege Espada rege A espada do rei Galera Uma espada lendária Digna de um rei Agora eu sou o rei Agora eu sou o rei I'm the king Now Motherfucker Tem nada aqui Lâmia Lâmia Você vai apanhar Toma demônio Morreu Eu tô com a espada Do rei Agora eu sou imbatível I am Unbeatable Pena de fênix Tem muito morto vivo Aqui né Morra Morreu Seguinte Equipar O livro da luz Fica O livro do fogo Fica É Eu pensei em colocar O livro de gelo De fogo Mas aqui é zumbi Então deixa o da luz E o do E o do fogo Vamos pegar o baú aqui em cima Baú, continha Elixir Não tem nada pra pegar Do outro lado Cacete Ei, múmia Saraivada nas múmias Galera Nossa senhora Eu gostei muito Do caçador É a classe que eu tô mais gostando De jogar Olha isso O caçador mata Todo mundo Sozinho Não tem ninguém aqui É um feiticeiro O que que é isso? É o feiticeiro Rain Esta fonte de corrupção O poder das trevas É realmente espetacular Vocês nunca entenderiam Com este poder Eu posso mover florestas Controlar exércitos Eu posso ter o mundo Na palma da minha mão Todos aqueles que ousarem Se opor a mim Serão aniquilados Caramba É um morto vivo Vamos analisar A fraqueza dele Era ele que mudava De resistência toda hora Analisa Nenhum ponto fraco Nenhum ponto fraco Por enquanto Nenhum Ui Nevasca Ué Tô errando A porra dos ataques Alquimia Eu não vou usar nada Por enquanto Eu vou Só bater Ele não tem nenhum ponto fraco Então eu vou bater Nem Toma flechada Aí Fogo mais Ele usa todas as magias Do jogo Normal Alteração de barreira Ponto fraco Trocado Vamos ter que ver O ponto fraco dele agora Pra saber O que usar Contra esse desgraçado Ataca normal Ataca normal Vamos lá Trovão mais Oi Que filha da puta Vulnerável a gelo Beleza Eu vou ter que trocar a flecha Ou trocar de arma Não Eu vou deixar isso Pera aí Vou colocar a lâmina congelante Toma Vamos lá Itens Flecha Eu não tenho flecha de gelo Olha só Vai deixar Vai ficar sagrada mesmo Alquimia Vamos tacar Vento antártico nele Vamos curar o personagem principal ali Nossa O dano O dano O dano que o negócio deu O erudito é mais forte que o mago Se ele tiver os itens do inventário Malandro Que dano Que dano foda Será que ele vai trocar de novo Eu tô naquela dúvida Será que ele troca a barreira de novo Vamos usar a poção Vamos usar uma poção bonita aqui Ao invés de deixar ele trocar Ele vai trocar a barreira Ah lá Alterou a barreira Eu sabia Eu sabia que ele ia trocar de novo Vamos lá Ataca Ataca Na real Eu vou substituir a espada desse cara aqui Vou deixar a regia mesmo Porque Não tem o que trocar de espada Analisa Ponto Vulnerável a eletricidade Ok Electricity É o ponto fraco do desgraçado Vamos lá Alquimia Maluco Iria de Zeus Vai dar um dano delicioso nele Vai tomar Cruzão Ih Quase matou o Ian Comedor Nossa senhora O dano que a gente deu nele Eu acho que o melhor ponto fraco Que a gente tem pra matar ele É fogo né Ele vai trocar de novo Daqui a pouco Morreu Ha Otário Maldito Tem uma voz vindo da parede Guerreiros Eu lhes agradeço Espera aí A parede falou Eu sou a árvore anciã da floresta viva Hai lançou uma maldição poderosa contra mim Graças a vocês a maldição foi quebrada E eu estou em dívida com vocês Antes de voltar para a minha floresta Devolverei os humanos aprisionados dentro de mim Para onde suas raízes pertencem Olha Que frase bonita da árvore Viva Obrigado Vamos indo A jornada pode não ser das mais confortáveis Mas qual jornada é? A árvore balançando para um lado e para o outro Engraçado Ela vai levar a gente para onde? Para cima Vai levar a gente para a rain Para o castelo? Olha Eu vou para a floresta das fadas Chegamos Pequenas mudas Podem sair Vamos ver Pequenas mudas A árvore é mó educadinha Finalmente estou de volta ao meu lugar Obrigado Vocês salvaram a nossa floresta Que heróico As trevas ameaçam cobrir o mundo inteiro Vocês foram escolhidos pela luz Para garantir que o equilíbrio não seja perturbado Levem isso com vocês Usem lá para encontrar a direção certa Quando a escuridão bloquear seu caminho Presa do vento Para que serve isso? As atrocidades de rain causaram uma devastação Nas minhas raízes e no meu tronco Creio que terei que recusar visitantes nessa floresta Por pelo menos um milênio enquanto me curo Guerreiros Vocês têm minha gratidão Agora Vão e dissipem as trevas do mundo Vocês são nossa última esperança Cacete Ah não dá para voltar A árvore não me deixa voltar para a floresta Olha só Caramba Cara A gente ganhou o que aqui? Fragmento de cristal que emana o poder do vento Para que serve isso? Eu vou voltar lá para... Cadê a minha canoa? Eu vou matar esses grifos tudo na porrada Para me atrapalhar Eu vou voltar lá no castelo rain Que eu tenho chave mágica A gente pode abrir o que tem lá em cima Agora e ver o que tem no segundo andar Vamos lá Rapaz Final Fantasy 3 está tão bom quanto o 2 Eu diria na história Menos Dark Eu não acho que Final Fantasy tem a obrigação de ser um jogo Dark Final Fantasy 9 divide isso com muito carinho E Final Fantasy 7 mostra que Não é porque o jogo... Não tem que ser Dark para ser triste E ter coisas assim Nosso continente está suspenso no ar Algumas pessoas chamam de continente flutuante Há quem diga que a Roda do Tempo é um dispositivo morto perpétuo Em batalha um cavaleiro protege os companheiros que estejam à beira da morte A quarta... A quarta arandela à direita abre uma passagem secreta Eu já abri, porra Ladinos são mestres em abrir cadeados Eles podem estrancar a porta sem precisar de chaves Saudações, bravos guerreiros Me sinto grato, por favor, aceitem isso Essa é a Roda do Tempo Um dispositivo que dizem ter sido construído pelos antigos Ele está na minha família gerações Leve-a para um homem chamado Cid em Canaan Ah, vocês já o conhecem? Então vou poupar as explicações Vão encontrá-lo agora, guerreiros Ah lá! A Roda do Tempo... A Roda do Rei Águas O Rei gosta de dar a Roda Vambora Eu já peguei a passagem secreta aqui da parada Então foi isso que aconteceu com o Castelo Rai Ninguém matou ninguém de propósito O Rei do Final Fantasy 3 não é mal igual o Rei do Final Fantasy... Como é que é o nome? Final Fantasy 2, o Imperador lá Porra, eu vim aqui... Eu tinha saído do castelo de bobeira, né? O lugar certo da passagem secreta é aqui dentro Eu tinha vindo aqui por um motivo Aqui, vamos lá É aqui mesmo? Não, não é aqui, velho Qual que era o caminho secreto? É na outra passagem secreta É na parada que tem a arandela lá Que o cara falou pra gente Vamos lá Aê, pra cá Ah lá Tem um monte de guardas aqui na frente agora A porta tá trancada Vamos usar a chave Que eu comprei A porta foi destrancada Olá, estou pesquisando elixires Vocês já ouviram falar de elixir? Não A lendária bebida medicinal Bem, vocês chegaram na hora certa Eu terminei de preparar duas doses Tomem, podem levar Obrigado Obrigado, moça Abrimos a passagem secreta aqui Tava meio óbvio esse botãozinho, né? Flecha do Relâmpago Pena de Fênix É algo de gelo Obrigado Já tenho, né? Jogo, jogo bobo Tenho duas flechas do Relâmpago agora Tenho duas flechas do Relâmpago agora O jogo tá me dando coisas que eu já tinha Caralho Vamos vir pra cá Cadê a chave? Cadê a chave, doido? Aqui Livro do Fogo Livro da Luz Flecha de Gelo Túnica do Erudito Livro do Gelo Flecha de Fogo Porra É tudo coisa repetida, cara É tudo Ah 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 Pô, eu vim aqui à toa, mano Porra É tudo É tudo repetido, mano É só item que eu já tenho, cara É Eu vim aqui à toa, mano Só coisa repetida Only There are only things Repetidas Ah, peraí Vamos falar com os guardas que estão lá do outro lado, né Esse jogo é troll demais, né Ananã Guerreiro da Luz Guerreiro da Luz Obrigado Blá, 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 blá Obrigado Ah, porra Os caras não têm nada pra mim Give me something Sou Sou Valerá a pena Ah Ai, que filha da puta, mano Vou embora daqui Eu vou embora desse castelo aqui, galera Tchau Não, eu voltei Puta que pariu Vamos direto pra Canaã Falar com o Cid lá A gente foi trollado Eu vim até aqui pra pegar os itens com a chave mágica E não tinha nada Ai, caralho Morre tudo pro fogo 500 Ok O Arqueiro tá mais forte Haha O Arqueiro tá dando mais dano O Arqueiro é o novo mago do grupo O Arqueiro é o novo mago O nosso caçador Canaã Vamos lá em Canaã Ah, vambora Vamos falar com o Cid Cadê o Cid? Onde está o Cid? Acho que ele mora aqui, não é? Não, aqui é o tempo O Cid mora na última casa Com a esposa dele Ele mora aqui A esposa dele tá viva ainda Se pelo menos tivéssemos a roda do tempo Eu tenho Cid Pura e por incrível que pareça A roda do tempo Com ela posso criar um novo navio voador Só um segundo Eu vou transformar a Enterprise no melhor navio voador de todos Volto já Um segundo Um segundo? Ele vai levar um segundo? Prontinho Quando estiver em mar aberto Aperte o botão confirmar Pra fazer o navio voar Vocês só podem pousar na água Portanto, tenham cuidado Me desculpem Não consegui lembrar Como fazê-lo pousar em terra firme Rapaz! Ele transformou a nossa A nossa Enterprise Ele trabalhava pro Rei Argos Com a roda do tempo Ele se tornou um famoso especialista em navios voadores Caramba Pera aí Vamos lá Vamos lá Ele transformou o nosso navio Em um navio voador Isso eu quero ver Cadê? 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 Ó Nooo Maluco Muito foda, cara Agora a gente tá voando, galera Agora a gente não precisa batalhar com ninguém Ah, mano Ficou muito foda E eu posso pousar na água, né? Ou seja Eu posso subir aqui onde tem esse bicho aqui Eventualmente Caramba Que legal, mano Bom Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Obrigado quem assistiu Ah, dá pra pousar na terra? Não, não dá Obrigado por terem assistido E até a próxima gameplay de Final Fantasy Pixel Remaster Eu não sei se eu vou zerar o 4 Em seguida do 3 Mas quem estiver assistindo E que tiver a fim de assistir Comenta Fui E que ela ficou na pamięta dasama Des RX Eu não sei se eu tô Eu o que отнош alguma Ein Victim Eu